Olá amigos da TV do Povo, estamos de volta agora nos últimos instantes A gente estava transmitindo via youtube.com.br e no Voluntion, tá? Deu uma passadinha lá daqui a pouco, já se passou, transmitimos o jogo todo Neymar cobrou uma falta, quase gol, olha aí, descantei O ar paralisa e... e olha aí Terminou o jogo não, hein? Olha lá, olha a cobrança de falta do Neymar Neymar, olha aí rapaz E aí foi um escanteio Era a chance do Brasil Era a chance do Brasil É... agora sim Encerra Encerra o segundo tempo Empate Brasil e Suíça Brasil estava ganhando Houve vários erros de arbitragem Onde o Brasil não pôde marcar aí É... 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 houve vários erros de arbitragem Onde o Brasil não pôde fazer um bom desempenho Porque o... o gol... cinco minutos do segundo tempo da Suíça De empate foi um gol ilegal O juiz de vídeo não foi acionado Ou se... ou se foi, não foi respeitado É... o Brasil também sofreu um pênalti É... aos 30 minutos aproximadamente E o... não... não marcou Nem o juiz de vídeo Enfim, o Brasil foi muito prejudicado Enfim, parece que tudo é comprado mesmo no futebol O Neymar foi chutado O Neymar foi enforcado O Neymar foi... foi... puxado a camisa várias vezes E o juiz só marcou uma única vez Marcou apenas uma única vez O juiz marca... é... cartão amarelo As demais vezes o juiz deixou passar batido É um absurdo... é um absurdo... o que acontece na Copa do Mundo É tudo um jogo de negócio Você está vendo o encerramento É... os jogadores se cumprimentando A equipe técnica do Brasil Os jogadores da Suíça se cumprimentando Cumprimentando os jogadores brasileiros É... aí o torcedor brasileiro, olha, falando É nós... vamos é nós... vamos lá é nós E aí... os torcedores da Suíça também Comemorando o empate E se... olha, batendo palmas para a Suíça Que empatou bem no início do segundo tempo O Brasil teve várias chances de fazer um 3x1, um 4x1 Mas infelizmente... nada foi feito Muito obrigado, professor Dias Nós postamos os vídeos lá no youtube.com.br Com a microvolúdia Dias ao vivo Dessa... Dessa estreia no Brasil Na Copa da Rússia 2011 Um forte abraço A TV do Povo Na Copa da Rússia 2018 A gente se encontra aqui O hábito de vida e obrigado a ver Olha... vamos ver a entrevista agora Olha aí... olha... superidade muito grande No início... qual que é a sensação que fica Num gol tão importante Ver o Brasil tomar um gol de empate E ser prejudicado pela vitrine Olha... ele disse que hoje Jogamos contra a seleção Uma grande seleção Ia ser difícil Infelizmente não saiu com o resultado que a gente queria Mas... é... mas os jogos É focar no próximo jogo Como você falou É... infelizmente Tivemos esse... esse gol que a gente tomou Eu no meu modo de ver Foi falta Mas... eu pensava no próximo jogo Perguntando pra ele Pagos, principalmente Um momento, um gol tão importante O Copa do Mundo estreia Qual o tamanho e importância disso pra você? Aí ele diz Abre a... O importante é que é A seleção ganhar Jogar bem É... o principal pensamento É... tipo... A equipe tem uma mentalidade forte Esse é o pensamento Jogar bem e trazer o resultado Portanto, obrigado Filipe Coutinho Vindo aqui Com o Miranda Agora o Miranda Os jogadores mais experientes da seleção brasileira Que teve ali É... a sua participação Vamos lá, Miranda Pode falar O Miranda É um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira Que vive ali A felicidade de... A infelizade de um pulmão E não ser parado pelo árbitro Qual a sensação que fica Ao final do jogo como esse O empate no Brasil poderia ter saído pela vitória Ele diz Um empate mais... Apenas o começo A gente sabia que não ia ser fácil Cada jogada ali talvez seja No desjogado Poderia assinalar mais um empurrão Mas tem um hábito de vídeo Eles viram e acharam que Que não foi pra tanto Mas... A vida segue Pensar jogo a jogo Fazer os três pontos Bom... Entre o primeiro Perguntando pra ele É o primeiro e o segundo tempo No primeiro tempo Vocês tiveram muito domínio No segundo tempo Não tiveram tanto assim O que você responde? Abre aspas Infelizmente Erramos muito passos Muitos jogados Fáceis Os adversários cresceram um pouco Porque tem qualidade